MÚSICA Uma rápida leitura dos convites de um do nosso querido amigo Sheik Jirá, amigo de Zonganata, eu quero agradecer em meu nome pessoal, em nome da nossa vitória, pela presença, assim, bate pronto, nós convidamos de estar aqui presente, agradecer a família também, por exemplo, muito obrigado pela presença, e falar rapidamente do currículo, e já passar a palavra a ele. Cheikh Girard, ele nasceu em 65, não vai entrar muito em detalhe, não vai entrar, casado na Peralda Silva, ele é vice-presidente da UAMI, Assembleia Mundial da Juventude Islâmica, na América Latina, é vice-presidente do Conselho Superior dos Teólogos de Assuntos Islâmicos do Brasil, é presidente do Conselho de Ética da UNE, União Nacional das Entidades Islâmicas, é representante da Comunidade Islâmica no Brasil, é presidente da Conarrel, Conselho Nacional das Religiones, formação, ele estudou Teologia e Jurisprudência Islâmica pela Madina, Islâmica University, na Arábia Saudita, Ciências Sociais pela Unia, em Santo André, História pela Univã, é pós-graduado em Gestão Pública pela Unia, mestrando em Educação pela Universidade de São Marcos. Cheikh Girard participa de palestras, debates e entrevistas no Brasil e no exterior, sobre os mais diversos assuntos ligados evidentemente à religião, à história islâmica, e também com relação aos conflitos do Oriente Médio. Foi consultor da novela Ocone, pediu para não falar, mas já falei aqui, que é importante, né? Inclusive, tem personagem que dizem que foi baseado nele, não vou falar que personagem foi. Participou, inclusive, aí tirando a parte da brincadeira, uma coisa muito séria, muito importante, né, Girard? Participou da comissão do governo brasileiro para ajudar na liberação do engenheiro João Bosconcelo Júnior, quando ele foi sequestrado no incidente lá no Irá. Bem, esse é o nosso querido Cheikh Girard, faço a palavra a ele e muito obrigado pela presença da mãe. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, no modo seja Deus, o Criador do Universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam por todos os seus mensageiros e profetas, entre eles, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Mohamed, e sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de justo final, peço a Deus que nós sejamos seguidores dos profetas, no exemplo deles de cidadania, hombridade, de chefes de família, de integrantes da sociedade, de líderes e de subordinados, como eles nos ensinaram, para que sejamos felizes duas vezes, uma nessa vida, vivendo em harmonia, em paz, um com o outro, e a outra, com a entrada no paraíso no dia de justo final. Não é outro? Primeiro vice, presidente, o nosso vereador, querido vereador, amigo também, o Mauro Miaguti, nosso irmão Cláudio, segundo vice, presidente, também o nosso irmão Roberto, e a todos vocês. Agradecer, eu seja o palestrante, na realidade, todos nós devemos agradecer a Deus e agradecer as pessoas. O profeta Muhammad, ele diz, não agradece a Deus quem não agradece as pessoas. Então, se as pessoas fizeram um bem, o Siesp foi motivo de nos reunir para aumentar o nosso conhecimento. Eu, desse lado, os irmãos do outro lado, todos nós, peço a Deus que ao sairmos daqui, saiamos melhor do que quando nós entramos. Amém. Só para definir o trajeto da palestra, gostaria que essa palestra ou essa conversa fosse de forma formal ou informal? Informal. em árabe ou em português? Vocês falaram que era informal, então, estamos entre amigos. E, para, também, temos alguns integrantes da Unidade Islâmica, as duas mulheres que estão aqui não são minhas duas esposas, são minhas irmãs. Fique tranquilo. Eu só tenho uma esposa. Bom, muito se fala sobre a religião islâmica, muito se fala sobre os muçulmanos. Hoje, é a bola da vez. Aos 30 anos, a questão era, o assunto principal era a Guerra Fria, a União Soviética e a qualidade entre o imperialismo americano ou o socialismo e assim. E que os comunistas faziam, desfaziam e tal. Hoje, a bola da vez são os muçulmanos. São eles que são contra o mundo, eles são o obstáculo e eles gostam de brigar bastante. e todos os muçulmanos quando nascem, em vez de receber uma chupeta, eles recebem um cinto bomba. E assim vai. Eu brinco com essas coisas porque diz que o pior, tem um programa que diz que o pior dos problemas é aquele que te faz rir. Porque chorar já não adianta mais. Então, o negócio é rir. é fazer piada. E para deixar todo mundo tranquilo, mais sossegado, hoje eu vencei o meu cinturão. Vem com o meu cinturão. A religião islâmica, tão desconhecida, porém os muçulmanos tão falados hoje no dia a dia, os muçulmanos seguem uma religião chamada islam. islam em árabe significa paz. Paz. Vem da palavra salam. Paz em árabe, shalom em hebraico. Islam significa submissão total e voluntária a Deus no mundo. Então, todo muçulmano ele é um submisso a Deus unicamente a mais ninguém. Então, o muçulmano não pode ser submisso ao ser humano, ao outro ser humano, nem ao dinheiro, nem ao poder, nem à fama, a Deus somente. Por isso, que dentro do islam não tem essa questão de submissão da mulher ao homem, nem do homem à mulher. Os dois são submissos a Deus. E cada um tem a sua tarefa, cada um tem as suas obrigações e tem os seus direitos. E a religião islâmica, ela é a religião do equilíbrio. Para nós, muçulmanos, acreditamos que a religião islâmica é a religião do equilíbrio. E a religião islâmica é a religião de Deus. Para nós, muçulmanos, nós não acreditamos em três religiões diferentes, mas sim uma religião. São as regras que Deus, as normas que Deus estabeleceu e colocou para serem seguidas e colocou os mensageiros para divulgarem, como professores, para divulgarem essa missão para as demais pessoas. Porém, elas tiveram etapas. E aí, a primeira etapa, a etapa da Torá, do judaísmo, a segunda etapa, Jesus, o Evangelho, do cristianismo, e a terceira etapa, o Alcorão, a era Alcorânica, que hoje no Ocidente, o mundo chama de islamismo. Porque na realidade, a religião é uma só, de Deus. O fundador é Deus, o legislador é Deus, porém, elas têm, essa religião, ela tem etapas para simplificar. Sistema Windows, sistema Windows, e ele tem várias versões. Começou com 95 ou antes? Isso, não sei. Começou, só uma antiga, 95, 97, 98, e vai subindo. Hoje, nós temos sete. São várias versões, várias, são várias versões do mesmo sistema Windows. Então, judaísmo, cristianismo, islamismo, são versões do mesmo sistema, da mesma religião, chamada monoteísmo, adoração única a Deus. Por isso que elas são, se nós formos ver, e agora nós vamos ver se Deus quiser, vão ver que não, a religião é verdadeira, os princípios dela não tem nada de diferente do judaísmo e do cristianismo. São a mesma, e por isso que são chamadas de religiões monoteístas, religiões monoteístas, que tem um Deus único e tem um ano único. A religião islâmica, ela tem essa questão da, do equilíbrio entre, a teoria e a prática. Eu como muçulmano, não basta dizer que eu sou muçulmano, não adianta a pessoa na rua falar, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa boazinha, que sai dando tapa em todo mundo, xingando todo mundo. essa é uma pessoa boa? Não, não é uma pessoa boa. Portanto, para que a pessoa seja uma pessoa boa, de fato, ela tem que incluir a teoria e a prática, ser coerente. Esse é o dia de uso final. Todo muçulmano acredita que depois dessa morte, depois que nós morremos, nós vamos para um outro plano. Não aqui. Nós não acreditamos em reencarnação. Acreditamos que nós seremos julgados pelos nossos atos aqui, e isso é muito importante para o muçulmano. Esse ponto é muito importante. Por quê? A conduta dele, muita da conduta dele tem base nesse pilar. Crer no dia de uso final. Crer que haverá um tribunal e essa pessoa ela vai prestar contas nesse tribunal e ela prestará contas ao juiz, que é Deus. Então, ou você é bonzinho aqui, isso é importante nas empresas, isso é uma questão de valores. Esquece medo. Mas se eu passar isso para todos os cidadãos da minha sociedade, todos os cidadãos do meu país, saber que cada um deles tem uma responsabilidade, que não precisa ter polícia, que o chefe não precisa, que o supervisor não precisa estar atento, que a câmera não precisa estar atenta, olhando para ele, para que ele seja uma pessoa correta, ele saber da responsabilidade dele, que ele tem que ser uma pessoa correta, independente das pessoas olharem, olhando para ele ou não, se o chefe está olhando ou não, mas ele sabe que no dia de uso final, depois dessa vida, ele prestará contas a Deus que está olhando ele em todos os momentos. se eu colocar isso nos meus filhos, na minha esposa, em mim, nos maridos, em qualquer lugar, a pessoa, ela pode estar sozinha, ela pode falar, diz que a ocasião faz o ladrão, não mais, por quê? Porque se não tiver ninguém ao lado, e o dinheiro, e isso acontece bastante nos países árabes, principalmente na Arábia Saudita, vai em Meca, na Arábia Saudita em geral, está passando o comércio, chega a hora da oração, simplesmente colocam na frente da loja, loja de ouro, uma fita, ou um lenço, para indicar que está fechado, ou uma cadeira na frente da loja, indicando que a loja está fechada, está em hora de oração, ninguém entra. Uns, por causa da fé, outros, porque corta a mão. se pegaram e cortam a mão. Mas a maior parte é por causa da fé, por quê? Porque se fosse questão de cortar a mão só, fechava a loja e saberia que a maior parte da população está por medo só, mas não, não é isso que acontece. Então, criar, colocar, inserir valores nas pessoas, tem a ver muito com o dia de uso final, porque nós temos paraíso e inferno. Na realidade, a pessoa não escolhe nem o dia da sua morte, nem o dia do seu nascimento. Isso tudo está nas mãos de Deus. E o suicida? Estava querendo falar sobre o suicida. E o suicida? Não escolhe o dia que morre? Não. O suicida, ele escolhe o ato, mas não o resultado, porque todo o resultado está nas mãos de Deus. Essa é outra parte que nós, muçulmanos, acreditamos. Porque seria muito fácil eu crer que Deus, o que é conhecido aqui no Brasil, matou, está tudo escrito. Para que eu vou trabalhar? se Deus escreveu que eu vou ser rico, por que eu vou sair para trabalhar? Já vou ser rico. Com certeza, Deus vai mandar um anjo com um milhão para mim, dois milhões, um bilhão, para eu ser rico. Pronto. Não. Uma parte está nas mãos de Deus, a outra parte está nas nossas mãos. A pioria junto com a prática. Eu, como muçulmano, às vezes a gente pergunta para a pessoa, qual é a sua religião? Ele fala, eu sou católico, não praticante. Qual a sua religião? Ah, eu sou judeu, não praticante. Qual a sua religião? Ah, eu sou budista, não praticante. Qual a sua religião? Eu sou ateu, não praticante. Sabe, o ateu, não praticante, é aquele que jura que não existe Deus. Ele jura por Deus que não existe Deus. Ou quando tropeça, diz, ai meu Deus. Qual a sua religião? Ah, eu sou muçulmano, não praticante. Na visão islâmica, isso significa o quê? É igual a dizer, eu sou honesto, não praticante. Existe? Não existe. Então, na realidade, para haver coerência na religiosidade, para haver coerência entre, para ser muçulmano de fato equilibrado, ele precisa ouvir a teoria junto com a prática. e a prática requer você verbalizar aquilo que nós falamos no começo. Testemunhar que Deus é único, dizer, testemunha que não há divindade, além, outra divindade, além de Deus. Pronto. Se tornou-nos um. Ela é feita cinco vezes ao dia. quando você tiver um cliente vindo do mundo, isso já aconteceu comigo, já aconteceu às vezes a gente, levando alguns empresários que vieram do Iraque, vieram da Jordânia, vieram da Arábia Saudita, querendo visitar a Fran, visitar na época da Fran, visitar a Vosvales, visitar algumas empresas aqui, chegava o momento da reunião que dava a hora da oração. Todo muçulmano deve rezar cinco vezes ao dia. Uma delas é ao meio-dia, a outra é no meio da tarde. Esse muçulmano começou a ficar inquieto, começou a não prestar mais atenção na palavra dos diretores que estão ali na apresentação. E ele tem um relógio bom meu que apita nas horas das orações. E ele começava a me cutucar, cheguei, vamos rezar. Acabou, ele não queria mais saber mais do produto, não queria mais saber da empresa, não queria mais saber. Ele já estava preocupado com o horário da oração. Aí eu pedi licença para os diretores, expliquei para eles. De pronto, arrumaram uma sala, nós fomos rezar. aí o homem voltou, ele falou, cheque, esse homem voltou diferente. Ele voltou tranquilo, ele fez a obrigação dele com Deus. É o que estava segurando ele, estava deixando ele inquieto. Aí ele ficou tranquilo, agora ele ficou a tarde toda, pode falar a tarde toda, agora estou tranquilo. E acabou fechando o negócio com essa empresa, porque entenderam, abriram um lugar, uma sala, respeitaram, às vezes um fator pequeno, nem o preço, mas a questão do respeito à religiosidade do outro é que faz o diferencial, não o preço. E na realidade não era o preço, não era o agir. A história brasileira, o nome Bahia, Bahia, em árabe, Bahia, significa bela, formosa, em árabe, os escravos quando chegaram e viram essa terra por seguro, falaram, essa terra é Bahia, essa terra é maravilhosa, é bela, e ficou o nome de Bahia. Recife, Recife em árabe significa meio fio, a Recife, a Rossif, em árabe, Acre, Err, era o último, falava, onde você vai, vou para o Acre, quer dizer, Acre do Brasil, quer dizer, Err do Brasil, o final do Brasil, e ficou Acre, muita da história do Brasil tem influência islâmica, árabe, os árabes estão descobrindo isso, capaz de alguém falar, mas não é pior agora, essa matança, não era melhor ficar subjugado, não. Derramou sangue, algumas pessoas morreram, porém, isso vai surtir as pessoas que virão amanhã, que ocuparão, o espaço, que ocuparão o governo, elas não deixarão voltar ao que era antes, elas vão se organizar, o povo se organizará. E essa organização, interessante, o Ocidente necessita disso, porque hoje, o Ocidente, Estados Unidos e Europa, necessitam do apoio dos países árabes, porque agora está vindo a China e a Índia, com toda a força, e eles precisam de apoio, eles precisam de energia, eles precisam de recursos humanos, e os muçulmanos têm muito. Hoje, a taxa de natalidade dos muçulmanos é de 8,1, enquanto... Obrigado.